Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um belo prato de comida caseira. É um prato simples de fazer, mas que é inegavelmente maravilhoso, além de ser também um clássico da culinária britânica. Couve-flor gratinada. Hoje eu vou mostrar pra vocês que vegetais congelados são tão deliciosos quanto vegetais frescos, só que muito mais baratos. Eu tenho aqui do lado a minha amiga grega George, e ela vai fazer a versão desse nosso gratinado, mas usando os vegetais frescos. Eu vou fazer com vegetais congelados e depois a gente vai provar. Perfeito. Então vamos à nossa receita. Em uma panela, coloque uns dois pedaços de manteiga, e então ligue em fogo médio. Essa receita que nós vamos fazer tem como base aquele clássico molho francês que é o molho bechamel. Pra dar mais sabor, adicione uma folha de louro e dois dentes de alho picadinhos. Engrosse o molho com duas colheres de sopa de farinha. E agora eu vou adicionar cerca de 500 ml de leite aos pouquinhos. Você pode usar uma colher de pau ou um fuê pra misturar isso aqui. Tô usando 500 gramas de brócolis congelado. Deixe cozinhar por 20 minutos até que o brócolis esteja bem cozido. Em seguida, bata tudo pra criar um delicioso molho cremoso de brócolis. Pegue a couve-flor congelada e coloque no seu refletário. Aqui tem um quilo. E isso equivale a umas duas cabeças de couve-flor. Coloque o molho de brócolis sobre os floretes congelados de couve-flor. Fantástico. Queijo cheddar é uma boa pedida pra nossa couve-flor gratinada. Eu tô usando cerca de 70 gramas. Agora essa quantidade de pão que eu tenho aqui na minha mão vai levar essa nossa receita pra outro patamar. Bata no processador com um pouco de alecrim ou tomilho e uma colher de sopa de azeite de oliva. Vou entrar com uma colher de sopa de amêndoas laminadas. As amêndoas vão muito bem com essa nossa couve-flor gratinada. É pra bater bem rapidinho. Em seguida, espalhe sobre esses legumes deliciosos. Senhoras e senhores, temos aqui um gratinado de brócolis e couve-flor com uma farofinha crocante. Asse por uma hora, ou até cozinhar e ficar douradinho. Vegetais congelados são mais baratos, mas eu quero mostrar que eles podem ser tão saborosos quanto os in natura. Acho que agora tá na hora da gente provar. Esse aqui é da George. Em poucas palavras, simplesmente delicioso. Agora, vamos à versão com vegetais congelados por quase metade do preço. Não perde em nada pros vegetais frescos. Isso aqui tá extremamente delicioso. E aqui nós temos o melhor gratinado de couve-flor com brócolis, tudo graças ao seu freezer. E aqui nós temos o melhor gratinado de cabos.